Dois homens foram presos pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, de uso proibido. Foi na cidade de Antônio Dias. Com a dupla, a polícia apreendeu barras de maconha, pasta base de cocaína, uma pistola israelense e outras três armas. Recebemos informação que o indivíduo, possível autor dos dois últimos homicídios ocorridos no bairro Cachoeiro do Vale, em Timóteo, estaria homiciado na localidade de Bucanha, no município de Antônio Dias. Diante da informação, deslocamos para o local, fizemos o monitoramento do indivíduo. Foi constatado que o referido indivíduo de denúncia estaria na localidade de postos de arma de fogo. Foi montada a operação policial e logramos isso na prisão de dois autores e nos seguintes materiais. Quatro armas de fogo, sendo duas de calibre restrito e duas de calibre permitido. 101 munições de diversos calibres. Seis barras de maconha e uma porção maior de cocaína. Além, um carregador bem alongado, com capacidade para 50 munições. Foi apreendido no local também um veículo Saveiro, uma Honda Bros sem placa, utilizada para o tráfico de drogas.